Salve rapaziada, seja bem-vindos a mais um vídeo. Família, é o seguinte, tá eu e meu irmão aqui, manda um salve, mano. Eita, que sensação é essa? E é um empresário! Rapaziada, é o seguinte, tô com um bom bril na mão. Tô com a bikezera aqui, meu irmão tá aqui. Meu irmão gosta de fazer merda. Meu irmão gosta de fazer merda, como que vocês viram na thumb do vídeo, no título. Bora fazer merda, né? Então é isso, rapaz. O isqueiro caiu, viado. Então bora fazer merda, rapaziada. É isso, continua com o vídeo aí. Acho que é só enrolar. Viado, essa polícia passou aqui, fodeu. Seus homens passarem aqui, fodeu, tropa. Foda-se escapar, mano. Viado, mano, por favor, cuidado pra não pegar fogo na minha bike. Rapaziada, vou fazer um videocripe aqui, porque demora, né, mano? Demora, né? Ou tem que ter cuidado pra não mener o nó e assaltar nóis também, né? É, eu assalto isso. Rapaziada, quando eles terminarem aqui, eu volto, que vai demorar. Deixa eu acender, deixa eu acender. Olha o carro, olha o carro. Olha o carro, louco. Eita, puta que pariu, viado. Apaga. Não, já monta na bike. Monta na bike, não, toda vez que... Cadei. Vai logo, porra, vai logo, tá direito ainda, sei lá. Acendeu sem querer, mano. Vai, vai. Vai, viado. Vai, porra, monta, não tem problema. Só tá um, vai, vai. Vai, tá gravando? Vai lá pra frente. Ah, não. Olha o de trás. É o da frente. Mano, o que tá acontecendo aqui, velho? Ah, não. Não vai perder os bombri, velho. Porra, viado. Cadê? Ah, os da frente apagam. Vai. Vai, vai. Ah, velho. Cadê? Colocou? Vai, vai, vai. Ah, agora apagou já esse cara. Ergue a marcha da frente. Da frente, animal. Ah, tá certo. É, vamos ter que voltar, não é bom, viu? Vai, pedala rapidão. Volta, volta. Rapidão. Voltar a estacar zero aqui, né, viado? Ah, tá pegando aqui, maluco. Aonde? Oh, o que que é isso? O que aconteceu aí? Nossa. Cheio de bombriu o bagulho, meu filho. Vai. Tá rodando? Ah, tá sem corrente aí? Caralho. Você tava rodando só no... Vai, dá umas pedaladas aí. Agora vai? Agora vai? Ah, tá cheio ainda, velho. Pega lá o isqueiro. Peraí, vamos arrumar direito isso aqui. Volta lá. Agora vai. Agora vai. Caralho, meu povo, tudo com medo. É uma até oqueiro fantasma. O viu? Ficou massa, velho. Tão achando um bico lá de dano, velho. Ficou massa. Frei, freio aí. Coloca no pezinho. Bora arrumar aqui, tropa. Que a primeira tentativa deu merda. E aí, cara, tem que acender o gril. Tem que acender o freio. Caralho. Não é a polícia não, né, Viana? Fazendo uma moto. Foda que tá apagando, velho. Será que eu acendo que nem eu fiz com o outro? Tem que ser com a roda girando, eu acho, mano. Você tem um desodorante lá, velho? Não. Que merda, não tá pegando, velho. Abriu o sinal? Fechou de novo, velho. Que raiva, velho. Pega um pedacinho novo lá, velho. Aí, como é que pega os novos? Vai, vai, cima, vai, cima, vai. Corre, corre, corre. Corre, viado, corre. Ai, caralho, vai. Tá pegando? Não. Começa a correr, viado. Acelera aí, acelera. Volta, volta. Volta, 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 volta. Não tem, Lina. Mano, grau, mano, grau. Vai, deixa eu ir também, hein, filho. Não, ainda tem, pô, lá. Volta aqui, volta aqui, velho. Volta aqui, velho. Tá pegando, velho. Já era. Apagou. O de trás não pegou, né, velho? O de trás não pegou. Bora tentar acender o de trás, então. Viado, com a boca da frente. Com o quê? Ah, com o bobreu? Aham. Vai, 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 viado. Vai, vai. Senta na bike. Ó, calma aí, carro. Esse já tá queimado. É bom pegar um pedaço de novo. Ficou massa, hein, viado? Começou a... Ficavam os rastros, tá ligado? Ai, meus caras, Pedro gravando. Se pegou. Da onde? Ali? Chuzinho? Aham. Vai, 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 acelera, acelera. Acelera, acelera. Acelera, porra. Acabou, já. Agora é a vez dessa menina. Caralho. Não pegou em tudo. É, viado. A gente queimou uma vez e já era. Vamos tirar esse aqui, não. Vamos dar um jeito de queimar tudo. Ó, o da frente queimou. Bora pegar eles. Não, viado. O quê? Ah, o seu paralama. Não, aqui. Queijo derretido. É, o seu paralama tá pegando o pedido. Caralho, cuzão. Olha isso. Derretido. Se não é pra moer no doze, não é isso aí. Tá ligado. Nossa, mano, meu paralama já era, pô. Ah, isso tá bom. Vídeozinho. Só faltou a de cês. Só faltou a de cês. Ai, caralho. É a vez do meu irmão agora. Vou acender. Já vai pra rua, já pra cê ir a mil. Vem cá, viado. Deixa eu acender. A gente ainda acendeu, hein. Já caiu, eu tô vendo. É a de trás. Ué, o que aconteceu? Pera aí. Nossa. Enroscou? Enroscou. Pode ir? Pode. Já seja de trás da frente. Vai tudo. Nasce. O botaqueiro ficou em choque. Eu mandei um grau, caiu. E agora? Na frente, viado. Coloca um na frente só. Daí assim, eu vou terminar e deixa por trás. Vai, né? Desce pra cá, ó. Desce pra cá, ó. Vai. 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 Sol da frente. Cuidado, nem tá pegando a roda. Como é? Mano, o Paranama não vem. Ah, nada que o Supermode não resolva. Eu acho que isso aí não resolve não. Infelizmente. Mas é isso. Caralho. Cameramang milhões. Deixa o like, se inscreva no canal. Ativa o sininho. Ativa o sininho. E rapaziada, tamo junto. Segue eu no Insta aí. Meu irmão vai criar um Insta novo. Eu vou querer ver em geral. Seguindo ele. Quem gosta de conteúdo de bike. Quer mais conteúdo assim. Comenta aí. Fechou? Tem mais ideia desse naipa aqui? Botar o relax. Não vai mentir. Não vai pensar em outras ideias malucas. Fechou? Então tamo junto. Fecha o like. É nóis. Vejo vocês na próxima broga. Fechou?